O meu estilo é sol, é água, é lua, é estreia É poeta, é raia, é capitã e saia É o tempo que entra na direita Não se testou, é algo que eu vou levar É a verdade, é algo que eu vou levar 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 ... O que é isso? 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 O que é isso?